Oi, se você chegou nesse vídeo, é porque quer saber se o GH Droll realmente funciona ou se é mais um dessas mentiras da internet. Aqui nesse vídeo, vou falar tudo o que você precisa saber sobre o GH Droll antes de comprar o produto. Também tem um alerta muito importante para te dar, que vai evitar que você perca seu dinheiro ou até mesmo coloque sua saúde em risco. Então, fique comigo até o final deste vídeo. Vamos lá, sem enrolação! O primeiro ponto que julgo mais importante saber antes de comprar um produto pela internet é verificar se ele tem aprovação da Anvisa. O GH Droll tem sim essa aprovação, então ele é um produto de confiança, e você pode confiar nele. No entanto, o fabricante já afirmou que a venda do produto é permitida apenas no site oficial. Portanto, você não vai encontrar ele no Facebook, Mercado Livre, OLX ou qualquer outro site da internet. A venda nesses sites é de produtos falsificados. O GH Droll original só é vendido no site oficial porque, infelizmente, muitas pessoas mal intencionadas já falsificaram o produto e estão vendendo por aí. Então, caso você queira comprar o GH Droll, certifique-se de que está no site oficial, porque só assim você terá certeza de que está adquirindo o produto original. Para te ajudar, eu deixei o link do site oficial aqui na descrição do vídeo, caso você queira acessar. O GH Droll é um produto com fórmula americana que acabou de chegar ao Brasil e já está fazendo muito sucesso. Ele tem como base o GH, que é o hormônio do crescimento. Ao tomar ele todos os dias, você vai ter três vezes mais crescimento acelerado dos músculos. Além desse benefício, você também vai ganhar muito mais resistência nos treinos, mais força, e seu corpo vai se recuperar muito mais rápido. Além disso, ele é ótimo para a imunidade, aumenta a libido, e você também vai sentir o famoso pump ao tomar o GH Droll. O GH Droll é indicado para pessoas que já treinam há algum tempo na academia, mas não estão conseguindo atingir os resultados desejados. Ou para pessoas que costumam dizer que têm genética ruim, aquelas com metabolismo rápido ou acelerado. Se você está cansado de comprar vários suplementos que não fazem diferença, o GH Droll pode te ajudar. Tomando o GH Droll da forma correta, você já vai começar a sentir diferenças no seu corpo em 15 a 20 dias. E qual é a forma correta de tomar? São três cápsulas todos os dias. Você pode tomar de manhã ou à tarde, mas precisa ser todos os dias, mesmo nos dias em que não for treinar. É importante levar o tratamento a sério, porque não é só comprar o produto que vai trazer resultados. Você precisa ter isso em mente. Há outra coisa importante. Cada organismo é único, então cada pessoa terá um tempo de absorção do suplemento. No entanto, o fato é que se você tomar o GH Droll da forma correta, treinar e seguir uma dieta adequada, com certeza você vai alcançar os resultados que deseja. Outra coisa muito interessante sobre este produto é que o fabricante tem tanta confiança nos resultados que oferece uma garantia de 60 dias. Como funciona? Você compra o produto. Ele chega na sua casa. Você tira uma foto e anota a data. Depois de 60 dias, tira outra foto e compara. Se não tiver visto nenhum resultado ou se estiver insatisfeito por qualquer razão, você pode solicitar o reembolso total, sem burocracia nenhuma. Isso é muito legal, porque te dá a segurança de que o produto realmente funciona. Eu quis gravar este vídeo para dizer que o GH Droll é um produto de confiança, de alta qualidade, e que você pode confiar nele. Também quis te dar este alerta sobre a falsificação do produto, para que você tome cuidado com o site de compra, para não colocar sua saúde em risco. Lembrando que o link do site oficial do GH Droll está aqui na descrição. Então é isso. Vou ficando por aqui. Espero ter te ajudado de alguma forma. Se ficar com alguma dúvida, pode deixar nos comentários que eu venho te responder. Até mais!